Eu me lembro de uma cena em que a gente filma os homens, assim, aí Marina, espera, espera Marina, espera Marina, ele vai na boca, ele põe o cocá exatamente frontalmente e enfrenta a câmera. A única, digamos, formação que eu não tenho, além da vida, digamos, é estudei pintura, mas como eu tinha como menina viajado muito, ter uma tela branca na minha frente era um pouco sedentário, não sabia o que pôr, sabe? Então eu senti essa necessidade de ter um contato mais direto com o real, com as pessoas e lentamente comecei a fotografar. O Orlando Villasboas, ele me chamou um dia e disse, olha Marina, eu gostaria que você fizesse um trabalho no Xingu. Mas a ideia inicial era um trabalho mais em preto e branco e um trabalho de certa maneira rápida. E preto e branco começou a virar mais cor e há cinco semanas foram cinco anos de idas e voltas. Essa estética é uma coisa que, para mim, por razões absolutamente óbvias, me atraiu e ecoou. De vez em quando as pessoas diziam assim, ah, precisa de coragem. Não é questão de coragem, é uma questão de muita paciência. Talvez tenha sido um último momento de retratar dessa maneira. Era ver um Brasil menos incorporado, digamos, globalmente. Sem dúvida, assim, uma espécie de expressão, uma estética, não? Isso foi uma coisa bem bacana. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL